Sabia que o bonde do Mengo chegou Sabia que o bonde do Mengo chegou Para animar a festa É isso aí na ação, Bumbro Negra Ligadinho aqui no canal Gustavo Henrique, tanto choque O Flamengo acabou de comunicar A saída do técnico Domenech Ele foi demitido Quem gostou, deixa o like no vídeo Deixa o like aí quem gostou Deixa o like aí quem gostou Deixa o like quem gostou da demissão Do técnico Domenech Eu avisei para vocês Que era uma questão de muito pouco tempo Para a saída do Domenech Não estava dando mais A situação estava muito complicada para ele Diante de tantas lambanças feitas Diante de tanta confusão Só poderia mesmo sobrar para o Domene A demissão O Flamengo precisava fazer isso Ontem eu disse que não era nem para ele ter vindo para a entrevista coletiva Era para ele ter saído imediatamente no vestiário Mas tudo bem Tem a questão da convivência Que não sei o que Ia voltar no mesmo voo Que não sei mais o que Então o Flamengo acabou não demitindo ele ontem Mas hoje Ó Crau Crau Vapo-vapo Chape esquentou O Domenech está demitido Vou falar detalhes sobre o substituto Já já Então é isso Gente Não estava dando mais Estava complicado Muitos problemas O técnico Sistema defensivo O time Pouco treinamento Todos os motivos que vocês sabem aqui de sobra Todos os motivos que vocês sabem de sobra Para isso ter acontecido Não tinha como Não tinha como O tempo do Domino Flamengo acabou Não tinha como Não tinha como Não tinha como A situação estava muito complicada A situação estava muito complicada Eu estava vendo a hora Que a gente ia acabar Perdendo competições importantes Por causa dessa situação Envolvendo o Domenech Então o Flamengo Ele foi cirúrgico Nesse momento Foi muito bem O Flamengo Muito bem O Flamengo Em mandar o técnico Domenech embora Não tinha Não tinha outro jeito O Marcos Braz Estava desde cedo Lá no Ninho do Urubu Com certeza Os contatos Vêm acontecendo Ao longo da madrugada Já com Com novos técnicos Enfim É uma situação Complicada demais Para que o Flamengo Pudesse tocar Sozinho Sem ele Então essa Informação Agora Eu quero trazer Para vocês Aqui uma situação O técnico Jorge Jesus Foi consultado Sobre a possibilidade De retornar ao Brasil Jesus Jesus disse ontem Não estou habituado A perder tanto No ano passado Joguei 90 jogos E só perdi 4 A situação Do Jesus Lá no Benfica Está longe De ser uma situação Confortável Está longe De ser uma situação Fácil Então o que eu posso dizer Então o que eu posso dizer Para vocês Não estou aqui afirmando Que Jorge Jesus Vai ser o técnico Do Flamengo Não estou afirmando Que existe uma negociação Próxima Não estou afirmando Que ele disse Que vai vir Eu não estou afirmando Nada disso Eu estou afirmando O seguinte O técnico Jorge Jesus Foi consultado Isso eu estou Afirmando Para vocês Isso eu posso trazer aqui Como 1 mais 1 São 2 Essa situação Do técnico Jorge Jesus Ele foi consultado Eu acredito Que para o jogo De quarta-feira Contra o São Paulo O Robertinho O preparador físico Dá conta do recado Cara esforçado Cara que o grupo adora Para mim Colocar o Robertinho Era tranquilo Essa missão aí O que não dava Para levar o dono Para esse jogo Então assim Vamos combinar mesmo O Flamengo Tem que anunciar Rapidamente o técnico O Flamengo Tem que anunciar Rapidamente o técnico Mas Não dá para ser De flash também Porque vocês sabem Como é que são As negociações Inerentes ao mundo Do futebol Tem sempre muitos detalhes Para serem resolvidos Tem sempre muita coisa Acontecendo Tem sempre Muita parada Mas assim É o que eu falei Para vocês Eu estou satisfeito Porque mais uma vez Eu E você E você que está aí Do outro lado Nós ganhamos Essa parada Nós ganhamos Essa parada Nação Nós ganhamos Porque Não dava Nós juntos Somos muito mais fortes Não dava Para a gente Continuar Não dava Para conversar Outra coisa Não dava Para ter resenha Mais 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 Blá 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 Não dava Não dava A gente precisava Ouvir essa informação Que eu trouxe hoje É por isso que eu estou falando Quem gostou Sobe o like A gente precisava ouvir Que o Domenech Foi demitido A gente precisava Muito Ouvir essa informação E graças a Deus Nós conseguimos ouvir Ouvimos E estamos todos felizes É aquele elo Nosso Meu Com você Que está aí Do outro lado Absolutamente Impedível Vamos com tudo Então Sobre essa situação Do técnico Jorge Jesus Essa informação Que eu trago Para vocês Que de fato Houve uma consulta Ao técnico O Mauricinho Vai comandar O time Para mim Mauricinho Robertinho Os dois são São parceiros O clube de regatas Do Flamengo Informa que Domenech E sua comissão Não comandam mais O time principal Do clube A atividade Da equipe principal Da próxima terça-feira Será comandada Por Maurício Souza Assim foi Esse foi O comunicado Esse foi O comunicado Do Flamengo Foi o comunicado Do Flamengo Não tinha Mais confusão Não tinha Mais condição E de fato Nós vamos Com tudo Não tem jeito É isso aí Decisão Da direção Do Flamengo Do vice-presidente De futebol Marcos Braz Que agora Busca O novo O nome De um novo Profissional Além dessa consulta Ao Jorge Jesus A situação Do Rogério Semi Também é uma situação Em que o Flamengo Olha bem De pertinho Olha bem De pertinho Então Nação Eu estou atento Eu ainda estou aqui Em Belo Horizonte Em pé Sem dormir De olho Atento Em pé Sem dormir Deitado Sem cair E vamos embora Atento A tudo Que está acontecendo A qualquer momento Eu volto Com muito mais Informações Do Mengão Valeu